A escola municipal Lutadores do Bem vai deixar a casa alugada na rua Coronel Vigílio de Medeiros em Santo Amaro para ganhar uma nova sede, bem ao lado. O prédio em construção foi vistoriado pelo prefeito do Recife, Geraldo Júlio. Ele vai ter capacidade para atender a 360 alunos, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental e turmas de educação de jovens, adultos e idosos. São 70 estudantes a mais do que no antigo. Essa escola aqui, ela cresceu três vezes de tamanho. A outra escola que a gente visitou aqui em Santo Amaro cresceu cinco vezes de tamanho. Assim como foi aquela lá do Ibura, já inaugurada lá em Jardim Monte Verde. Então é uma transformação e traz também os ambientes necessários para que a educação se dê por completo. Essa escola aqui, ela agora tem pátio, ela tem laboratório de ciências, laboratório de informática, biblioteca, refeitório. Além dessa unidade, mais duas escolas, uma em Boa Viagem e outra em Santo Amaro, e duas creches e escolas no Barro e na Iputinga, também estão sendo construídas. Os prédios estão quase prontos e devem ser entregues até junho deste ano. O investimento total é de quase 12 milhões de reais. É uma rede de 300 unidades que a gente tem, ainda tem muitas obras para serem feitas, a gente fez muitas reformas e está inaugurando esse novo padrão aqui.